Nada é igual ao seu redor Tudo se faz ao seu olhar Todo o universo se forma no seu cara O que hoje há pra explicar Ouve que vem pra disfarçar Pode alguém te duvidar Sei que é um Deus ao me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua canção No silêncio conto Resposta certa e não Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó, dá-me de perder Dá-me de perder Dá-me da fonte da vida Antes que o anjo Ouve assim Ele já é a lei Se revelou ao seu Do pente ao pateu Ninguém explica Deus Tchau 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 Tchau